Fala meus amigos! Daquele jeitão? Eu sou o Teile Fábio e sejam bem-vindos a mais um Olha o que eu comprei! E dessa vez a gente vai dar uma olhadinha em algumas coisas que eu comprei lá na Toy Tokyo, em Nova York. Ficou curioso? Então, bora comigo! Mas antes da gente começar o programa, eu quero fazer uma perguntinha bem rápida pra você. Já tá inscrito aqui no canal? Ainda não? Pô, amigão, então se inscreve e também aproveita e deixa aquele like feupudo, porque só assim você ajuda a fortalecer a gente cada vez mais. E antes de começar a mostrar pra vocês o que eu comprei lá na Toy Tokyo, eu só quero relembrar que tem um programa bem legal a respeito dessa loja, uma visita que eu fiz quando eu estive lá em Nova York. A loja fica lá no coração de Manhattan e é uma das lojas de action figures mais incríveis que eu já tive. Tudo porque ela consegue misturar action figures vintage, né? Muitos brinquedos vintage com brinquedos japoneses. Então, quer dizer, brinquedos vintage já são uma coisa rara. Imagina se esses brinquedos forem japoneses. Encontrei muita coisa lá. Vocês podem ver no vídeo que eu vou deixar no card final, né? Quem não acompanhou ainda. Mas encontrei muita coisa lá como brinquedos do Jiban, do Jiraya. Muita coisa realmente antiga. Então, vale muito a pena dar uma olhadinha, né? Porque quando você for pra Nova York, não pode perder essa chance de conhecer essa loja. E pra gente começar, olha só esse boneco aqui do Kamen Rider Kuga. O décimo Kamen Rider a estrear lá no Japão contou com 49 episódios e saiu lá no ano 2000. Foi uma criação, né? Os Kamen Riders são a criação do Shinomori. E são produzidos pela Toei até hoje. Aqui no Brasil, todo mundo conhece o Kamen Rider Black e o Kamen Rider RX. E o Kuga, ele foi responsável pelo reinício dessa franquia lá no Japão. Então, dá uma olhada nessa action figure aqui, olha só. Coisa mais linda. Realmente brilhante, né? Traz todos os detalhes da armadura dos Kamen Riders, né? Do Kamen Rider Kuga. Que começou realmente essa transição, né? Dos Kamen Rider um pouco mais orgânicos. Trazendo eles um pouco mais parecidos com os Metal Hero. Inclusive, recomendo pra vocês o Toku Doc, do Danilo. O cara é especialista em Tokusatsu, né? E como ele mesmo fala, não são Tokusatsus. Tokusatsu é uma palavra no singular. Tokusatsu. Então, se quiser saber muito mais a respeito dos Kamen Riders. Não só o Kuga ou o Kamen Rider Black. Mas os outros Kamen Riders que já tiveram. E também Sentais. E todos os outros heróis japoneses. O canal do Danilo é demais. É informação especializada. E um outro detalhe muito legal desse Kamen Rider aqui. É que eu posso tirar realmente ele da embalagem, né? Se eu quiser. Até inclusive pra mostrar pra vocês. Sem precisar rasgar a bolha ou nada desse tipo. Então, quer dizer. A Bandai, quando lançou esse boneco lá no Japão. Ela deu a opção pros colecionadores. De manter dentro da embalagem. Ou tirar dela, né? Sem rasgar mesmo. Caso quisesse. Então, quer dizer. Mais uma bola muito dentro, ó. Posso só montar novamente. E deixar dessa forma aqui na minha coleção. E tirar quando eu quiser. Muito legal. E olha só o que eu achei na loja. Não resisti. E resolvi trazer a coleção quase completa. Godzilla e a Godzilla Force. Lançados pela Trend Masters em 1994. E pra quem não sabe, né? O Godzilla foi criado em 1954 pela Torro Filmes, né? Estrelou diversos filmes. Já foi vilão. Já foi herói. Já teve versões norte-americanas. E atualmente tá todo mundo aí na expectativa do filme, né? Godzilla vs King Kong. Que tá pra estrear aí em 2020. Então, quer dizer. Vai dar mais um up muito legal na carreira do Godzilla. Que já tem uma fama muito grande. Principalmente entre os japoneses. Só que a Trend Masters, quando lançou essa linha completa. Eu não sei o que ela tava esperando. Se tava esperando lançar alguma coisa nova do Godzilla. Ou se já sabia daquele projeto, né? Daquele Godzilla meio magrelo lá do filme com o Matthew Broderick. Que acabou não fazendo muito sucesso. Não sei se elas já estavam sabendo a respeito desse projeto. Pegando alguma coisa meio Godzilla com o Power Rangers. Dá uma olhadinha nesse comercial aqui. E diz pra mim aonde é que eles foram buscar inspiração. Segundo, 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 Godzilla's destroying everything! General, who's gonna say let's go? Excuse me. Hello? Godzilla! The Godzilla Force and Mechagodzilla. The Godzilla Force is here. The supersonic Aruna worship fires laser missiles and a retrievable threat of them. Can the giant Mechagodzilla stop Godzilla, king of the monsters? The Godzilla Force is here. All figures sold separately. Marriage not included from the trendpass. Pois é. O comercial sugeria alguma coisa, né? No estilo de uma equipe especializada. Que seria a Godzilla Force. Pra enfrentar o monstro Godzilla. Então, como eu já mostrei pra vocês. A gente tinha o monstro do Godzilla. E a gente tinha os heróis, né? Então, eu acabei comprando dois deles de maneira luz, né? Que eles não vieram na embalagem. Comprei eles separados. Olha só. Dá uma olhadinha aqui no Pete Richards, né? Que ele é o Coronel Richards. Seria o líder da equipe. Ele vinha com essa arma laser aqui. Todo especial. E com um capacete removível. E também com esse broche aqui. Que seria, né? Pra criançada, talvez, pendurar na roupa. Colocar alguma coisa. Um broche muito bem feito do Godzilla. Aí a gente também tinha a Margaret O'Brien. Que seria a segunda em comando dentro dessa equipe. E que ela teria até certas capacidades mentais, né? Então, seria uma personagem. Talvez ela teria até uma ligação psíquica com o Godzilla. Num provável seriado que eles estavam pensando em ter. Então, ela também tira o capacete. Deixando a cabeça dela amostra. Ela também vem com um rifle, né? E ela vem também com uma rede. Que eu não sei pra que serve, né? Porque, será que essa rede aqui era pra jogar no Godzilla? Não ia tapar nem a unha do pé dele. Então, acabei pegando os dois, né? Fora da embalagem. E os dois vieram completinhos. Muito legal isso aqui. Se não me engano, eu paguei 8 dólares em cada um. Os dois completos. E aí, acabei pegando também os outros dois personagens da Godzilla Force. Que vinham dentro da embalagem. E aí, a gente tinha aqui, ó. O boneco azul era o Michael Von Horn. Parece que era o terceiro em comando. Ele vinha aqui com um rifle um pouco diferenciado. Vinha também com o capacete dele. Um escudo e também o broche, né? Do mesmo jeito que os outros personagens. E se a gente olhar aqui na parte de trás da embalagem. A gente consegue ver também que além do Godzilla. A linha também tinha a motra. O Rodan. O Ghidorah. O Mechagidorah. E o Mechagodzilla. E o quarto personagem que eu acabei pegando também dentro da embalagem, né? Foi o David Easton. Que seria o quarto personagem dessa linha do Godzilla Force. E aí, o Michael Easton, ele também vem, né? Ele tem ali um rifle todo especial dele. Ele tem ali um aparelho de análise, né? Alguma coisa nesse sentido. Deve ser pra analisar rastros do Godzilla. Alguma coisa que apareceria também nessa série aí que eles estavam pensando em criar. E também vem com o broche do Godzilla. Então, quer dizer, uma série bem interessante, né? Uma linha de action figures bem interessante. Acabei cruzando com elas lá. Não resisti e trouxe pra mim. Uma pena que o seriado acabou não indo pra frente. Mas, pelo menos, a gente ficou com essa linha de action figures. Muito legal. E agora, eu deixei pra abrir junto com vocês. Olha só. Trouxe lá dos Estados Unidos e deixei pra abrir junto com vocês. Tô na curiosidade. Pra saber esses bonecos aqui da Loyal Subjectives. Da linha Mighty Morphin Power Rangers. Dos personagens lançados pela Saban em 1993. E que, como todo mundo sabe, era uma adaptação do Sentai japonês. Zero Ranger. E a linha Loyal Subjectives, ela é muito legal porque a gente compra a caixa, né? Tá na média 8 dólares, 10 dólares. Uma caixa dessa, de repente, até por 5 dólares a gente consegue encontrar lá nos Estados Unidos. E elas são temáticas, né? A gente tem essas dos Power Rangers. Tem do He-Man. Tem dos Comandos em Ação. É... Thundercats. Tartarugas Ninjas. E muitos outros. Eu acabei comprando também alguns do He-Man. Que eu quero abrir com vocês num futuro programa do Olha o que eu comprei. E agora eu vou abrir esses dos Power Rangers. Então, qual que é o segredo dos Loyal Subjectives? Você compra a caixa e você não sabe o que vem dentro. Então, você pode, de repente, pegar um personagem que seja um pouco mais raro de se encontrar, né? Que seja uma proporção menor de conseguir encontrar eles nas caixas. E talvez você encontre os personagens que sejam um por um, bem fácil de ser encontrado. E talvez você consiga encontrar os personagens que são bem mais raros, né? Que são os Santos Graal dessa linha dos Loyal Subjects. Então, é como se fosse um álbum de figurinhas, né? Um... É... Que a gente colecionava quando era pequeno. Só que, claro, um pouco bem mais caro, né? Com uma coisa bem mais elaborada. Então, vamos abrir o primeiro pra dar uma olhada? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que é que tem aqui. Deixa eu abrir aqui. Tirar daqui da frente e vamos ver o que é que veio por primeiro. Um card bem legal dos Power Rangers. Vem aqui dentro. E a gente encontrou aqui dentro a Ranger Rosa, né? Olha só que legal. Naquele estilo super deformado, com aquele cabeção gigante deles, com os olhões gigantes. Mas, muito legal. E olha só o que é mais que a gente tem aqui. Vamos abrir junto aqui também. Peraí. Olha só. Vem o arco do poder dela, né? Vem junto. Vem a pistola do poder, né? Que todos os Rangers tinham. Capacete dela de Pterra Ranger. Então, olha só. Dá até pra gente... Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Ah, eu abro ele aqui, ó. E dá pra gente encaixar o capacete e deixar a personagem com o capacete. Olha só que bacana. E aqui ainda vem o rabo de cavalo dela. Caso a gente queira deixar ela sem o capacete, ó. Só encaixar o rabo de cavalo ali. Tá montado. E a gente tem a Ranger Rosa com o capacete e com as armas dela. Muito bacana, né? Vamos dar uma olhada no outro agora. O que será que vem aqui, né? Olha só. Aqui eu acabei encontrando nessa primeira caixa uma personagem bem comum, né? A chance dela aparecer é de 2 em 16. Agora vamos ver. Eu vou torcer pra vir um desse aqui que a chance é 1 em 96. O personagem é tão secreto que ele nem aparece aqui. Ele tá com uma mancha. Mas outro aqui que é bem raro é o White Ranger. Olha só. O Tommy, na versão branca dele, tem uma chance de aparecer em cada 48 caixas que se abrem. Então vamos torcer, hein? Vamos lá. Vamos abrir aqui. Vamos lá. É, não tem muito como preservar a caixa intacta, mas faz parte. Vamos lá. A caixinha tá aqui. O que será que veio aqui, hein? Vamos abrir junto, ó. Tô abrindo, tô abrindo, tô abrindo. Peraí, vou mostrar pra vocês primeiro. O que será que veio aqui? Hã? O que vocês estão vendo aí? Olha só. A Rita Repulsa. Bacana, hein? Vamos ver aqui qual que é a chance dela aparecer. É, 2 para 16 também. Pesma coisa. Mas, beleza. Deixa eu pá. Isso aqui que ela caiu aqui. Vamos ver o que que veio da Rita Repulsa. Ó, vem o cabeção dela. Né? Então, a gente encaixa aqui. Peraí. Tá montada lá. Então, vejam só que coincidência. De todos os personagens dos Power Rangers dessa linha Loyal Subject, eu acabei pegando uma caixa de cada com as duas únicas personagens femininas da linha. Então, eu peguei a Rita Repulsa e a Ranger Pink. O legal é que a Rita Repulsa, olha só. Ela não tem pés, né? Ela não tem pés por causa do vestido dela, mas ela tem umas rodinhas aqui embaixo pra gente poder empurrar a personagem pelo cenário pra ela deslizar. E por último, mas não menos importante, olha só o que que eu vou mostrar pra vocês hoje. O Lesson do Jiban, personagem, né? De Tokusatsu, lançado em 1989 na linha Metal Hero. O Jiban, todo mundo sabe, né? Foi sucessor do Jiraiya dentro da linhagem dos Metal Hero. Foi um dos personagens preferidos aqui no Brasil. Eu não vou me estender muito sobre o personagem, porque como eu já falei pra vocês, tem o canal do Tokudok lá do Danilo, que é especialista nisso. Eu garanto que tem um programa só do Jiban lá. Hoje a gente vai se concentrar no carrinho aqui do Jiban. Então vamos lá, olha só. Tem a caixa dele aqui, né? Que é muito bonita. Olha só os detalhes dela aqui na frente. Tem o Lesson do Jiban, como ficou conhecido aqui no Brasil. É bem diferente, né? Daquele dos Lessons que a gente teve ali da Glaslite, que inclusive eu também tenho. Ainda tô devendo um programa só com os brinquedos da Glaslite pra mostrar pra vocês. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Tirei da embalagem aqui. O que que vem aqui? Vem o Lesson, né? O veículo realmente bem, né? Sem falar mal dos nossos brinquedos da Glaslite, mas bem mais fiel ao do personagem do seriado. E a gente consegue abrir aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha no que ele tem aqui dentro. Pra colocar a pilha. E aqui ele também vem, ó. Mais algumas partes. Que é pra gente realmente montar e deixar ele. Vem o radar dele aqui na parte de cima. E aqui a gente tem, deixa eu ver o que que seria isso aqui. Então a gente tem aqui, ó. Como se fossem os para-choques dele pra gente encaixar. E aí é só encaixar aqui na parte de baixo. Olha só. Claro que depois tem mais alguns parafusinhos ali que tem também dentro. Pra gente poder deixar isso aqui realmente bem fixo, né? Que legal isso aqui, né? Então quer dizer, a gente pode botar a pilha. Ele é movido a pilha. E aí tem esses para-choques aqui pro brinquedo bater nas paredes, né? Bater nos cantos e não estragar. Então tá aqui o lesson montado, né? A gente é só fixar. Daí tem até os parafusinhos aqui que eu não coloquei ainda. Mas a gente pode fixar esses parafusos na parte de baixo aqui nos para-choques. E colocar uma pilha. O lesson vai funcionar. Até vai acender algumas luzes aqui nesse painel transparente que ele tem no capô. E a gente vai fazer o veículo se movimentar. E os para-choques, no caso, eles são pra que batam o veículo nas paredes, né? Alguma coisa nesse sentido. E não estraguem os brinquedos. Coisa que não adiantava muito porque eu garanto que a criançada lá dos anos 80 deve ter destruído um bocado desses carrinhos aqui. Tanto lá no Japão quanto na Europa. Onde eles foram lançados. Bom pessoal, então era isso. Eu tinha esses brinquedos aqui pra mostrar pra vocês, né? Mais uma vez vou falar e vou recomendar. Se possível, pra quem for em Nova York, conheçam a loja Toy Tokyo. É demais. Esses aqui são só alguns brinquedos que eu comprei lá. E se vocês querem ver mais programas de Olha o que eu comprei, né? Lá na Comicase, né? Ou esses aqui da Toy Tokyo. Tem mais produtos pra mostrar. Ou mesmo produtos brasileiros, né? Produtos mais antigos que eu tenho comprado aqui no Brasil. Só deixem aí nos comentários. Porque aqui, como eu já falei, quem manda são vocês. Eu vou deixando aqui o meu abraço. Dizendo que a gente se vê na semana que vem. Então, valeu!